Olha, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, através da comarca de justiça aqui da cidade de São Mateus, decretou um luto oficial de três dias, em decorrência do falecimento do servidor, identificado como Paulo de França Silva, que também era um policial militar da reserva. Segundo as informações, Paulo passou mal no último domingo e acabou não resistindo, por algum problema de saúde que ainda não foi divulgado, mas que o Tribunal de Justiça, através da comarca de São Mateus, emitiu essa nota de pesar e também este luto oficial para o serviço de três dias. É fato esse registrado no último dia 29, portanto no último domingo, através do merentíssimo juiz de direito, identificado como Aurimar de Andrade Arraiz Sobrinho, que é titulado a primeira vara de justiça aqui da cidade de São Mateus do Maranhão. Paulo de França, como falamos, era um policial militar, ao qual tem uma reputação brilhante pela cidade, aonde serviu por diversos anos, que ingressou na polícia militar em 81 e serviu muitos anos aqui na cidade de São Mateus, deixando assim, portanto, a cidade de uma certa forma triste pela sua partida. Prestou um grande serviço, homenageado pelas redes sociais, homem íntegro, que sempre foi muito respeituoso para com a vida humana, tanto na sua vida profissional, como policial militar, mas como também pai de família, ao qual deixa esposa e filhos. Morador da Rua do Sol, no centro da cidade, Paulo, portanto, deixa assim saudades no seio da sociedade ao qual convivia com o mesmo. Lamentamos e desejamos que a família tenha consolo e paz e que Deus o tenha. E a sociedade, é claro, através dos agradecimentos das redes sociais, agradece pelo serviço prestado por Paulo à sociedade aqui em São Mateus do Maranhão. Voltamos aos nossos estudos.